Meus amigos, vocês que estão ligados à cultura geek, nerd e gamer, com certeza tem ouvido muito falar de jogos Souls, jogos baseados na mecânica Souls, jogos RPG que são Souls-like, isso porque tem uma mente brilhante por trás de tudo isso, que é o Miyazaki, já no mundo da cultura nerd, uma série que tem influenciado muito o mundo medieval é a série Game of Thrones e nos livros as Crônicas de Gelo e Fogo, pois bem, quando essas duas mentes, uma do mundo dos games e a outra da cultura pop se unem para fazer um jogo, cara, tem tudo para dar muito bom, E sim, desde que Elden Ring havia sido anunciado, todo mundo esperava por novidades, se passaram dois anos até que tivemos o verdadeiro trailer mostrado ontem, durante a Summer Gamer Fest, que é o evento pré-3, e agora estamos ganhando novos detalhes muito interessantes sobre o jogo. E sim, meus amigos, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tem detalhes incríveis para a gente falar sobre esse game que já está bem perto de ser lançado, né, dia 21 de janeiro de 2022. Esse dia parece estar longe, mas eu acho que vai passar rápido, meus amigos, vai passar rápido, isso é muito bom. Então vamos falar sobre esse game, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo, lembro aí que as nossas lives rolam lá no Twitch, se vocês quiserem acompanhar, é só seguir LapsTV, e eu também tenho outros canais aqui no YouTube, caso vocês queiram acompanhar, tem o Linktree aí na descrição, bem como o Discord do canal, ok? Dito isso então, meus amigos, bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, já rolou aí algumas entrevistas de bastidores, alguns sites começaram a trazer detalhes a mais do que a gente viu durante a apresentação da Summer Gamer Fest, ok? Sites como a IGN, Games Radar, entre outros, né, tem algumas comunidades aí, tá gerando discussão pra caramba esse game. O que a gente já tem de novidade interessante aí pra comentar? Bem, como vocês já devem ter visto pelo trailer, diga-se de passagem, que trailer, né, já deu pra ter uma noção de como esse jogo vai ser enorme comparado a outros jogos da From Software. E de acordo com o documento da própria From Software, Elder Ring será o maior jogo da história da empresa. É isso mesmo que vocês ouviram. E, cara, ouvir isso da From Software é algo muito positivo. Não sei vocês, né, mas quando a gente ouve algo assim vindo da Ubisoft, por exemplo, eu brocho na hora, né, porque pra mim eu já associo a um jogo vazio, um jogo cheio de áreas repetidas, um jogo cheio de missões, sei lá, que são apenas perda de tempo. Pois bem, meus amigos, ouvindo isso da From Software a coisa muda, porque a From Software já vem se provando nos seus jogos, desde geração PS3, Xbox 360, aí com os jogos Souls especificamente, né, e, cara, eles sempre fizeram coisa boa, né, sempre tem aquele capricho no art design, no gameplay, nas mecânicas, sempre tem uma tentativa de trazer alguma coisa bacana. E não decepciona, só foi melhorando, né, tanto que o Sekiro ganhou como game do ano, quando foi lançado, o Sekiro foi o último jogo lançado pela empresa. E bem, meus amigos, então, saber que esse jogo vai ser o maior jogo da história, isso me lembra, inclusive, a Capcom, né. Monster Hunter World foi um jogo incrível também, de escopo, né, tipo, ganhou ali como o jogo mais vendido da história da Capcom, e eu acho que eu vejo essa evolução aqui na From Software também, os caras estão evoluindo muito, meus amigos, muito. Agora, ter esse jogo expansivo, com um mundo aberto, bem feito, né, com mapa caprichado, com combates caprichados, inteligência artificial dos NPCs e combate que te deixa sempre ligado o tempo inteiro, cara, é outro nível. Eu acho que pode elevar aí o nível dos mundos abertos em geral, né, como eu comentei com vocês, né, quando o Breath of the Wild, o Zelda, foi lançado, ele trouxe esse frescor que os mundos abertos estavam precisando, aquela sensação gostosa de explorar o universo, de explorar o mundo, né, de estar descobrindo alguma coisa nova em cada canto. aqui a gente vai ter uma pegada similar, né, só que com um mundo sombrio, com um mundo devastador, com um mundo que é punitivo, né, e com aquele belo visual, no caso, puxado para o medieval, que a From Software sabe fazer como ninguém no mundo dos games, né. Pois bem, meus amigos, a primeira notícia é essa, o maior game da história da From Software. Sim, se os jogos Souls já eram grandes por si só, né, eles não eram mundo aberto, eles eram semi-aberto, mas bem conectados, né, com áreas bem grandes que você explorava bastante, inclusive se você não explorar bem, pode ter alguns lugares que você passe sem nem ver, né, você passa batido, então tem muito lugar ali escondido, tem muitos segredos no mapa, apesar de não ser o mundo aberto, mas agora eles vão levar esse conceito para o mundo aberto. Então, já dá para ter uma noção pelo trailer, né, do tamanho que esse universo vai ser e também do capricho, beleza? Só que, como eu falei, se você já jogou os jogos Souls, você já reparou que tem toda uma interconexão entre as áreas, então você começa ali no mapa apanhando bastante, abre um atalho, consegue chegar no boss de forma mais rápida, e, de repente, você está lá no final do jogo, você abre algumas coisas que te fazem voltar na região do início do jogo, você fica impressionado o quão bem conectado as áreas são. Sim, meus amigos, tem um level design, uma interconexão de áreas que é espetacular, cara, é muito, muito bem feito. E é esperado que Elden Ring traga isso para a mecânica de mundo aberto. Então, se você está ali, por exemplo, né, explorando dungeons complexas, sombrias, e no meio desse mundo vai ter interconexão de cenários, você vai abrir atalhos dentro de uma dungeon, né, que você encontrou orgânica ali no meio do mapa, encontrou uma caverna, começou a explorar, dentro dessa caverna vai ter áreas, atalhos, né, morreu, de forma que você consiga achar um caminho mais fácil, burlar certos inimigos complicados. Pois bem, imagine toda essa mecânica agora transportada para um mundo aberto, cara. Você está ali no início do jogo, agora no final do jogo, aquela área ali do final tem alguma interconexão com uma área que você não imaginava. É muito curioso como eles vão fazer isso, mas espere algo nesse nível, no level design da From Software, tá? O clima será dinâmico, né, nos jogos Souls, normalmente o clima meio que mudava de acordo com a história, ou com o local que você estava, né, uma área mais tenebrosa, poderia, sei lá, ter uma lua, né, acontecer alguma coisa no jogo, a lua aparece lá e fica bela no céu para te dar aquela sensação de, meu Deus, né, o céu fica avermelhado, para te dar medo mesmo, para entrar na imersão de que aconteceu alguma coisa sinistra. Agora não, as coisas vão mudar, basicamente o clima vai ser dinâmico mesmo, vai ter progressão de dia, de noite, vai ter mudança de clima, pode ter aquela tempestade, pode ter uma chuva, e cara, eu acho que isso vai ficar lindo demais, né, porque agora você vai ter o cavalo para progredir, explorar esse universo, imagina, você ali no cavalo, e agora aquela progressão linda, né, de cenário mudando o clima, mudando o pôr do sol, só que a ambientação da From Software, que é pesada, né, é uma ambientação que é mais sombria, dark, com essa mudança de clima dinâmico, tem tudo para ficar magnífico, né, para ficar muito bem feito, meus amigos, e vai ser a primeira vez que isso vai rolar, né, nos jogos dela, de forma tão transparente, enquanto você vai jogando, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, tá, então, vamos ver como que eles vão implementar isso, mas eu acredito que vai ficar bem legal, é só aguardar mesmo, agora, tem uma coisa que o pessoal sempre faz aquela zoeira básica em jogos da From Software, né, a questão da lore, né, falam que, não, Dark Souls nunca teve lore, a lore de jogos da From Software é tudo inventado pelos youtubers, né, os youtubers que criam, sei lá, teorias, e tudo mais, tipo, não tem nada fechado, a maior parte é invenção, é interpretativo, né, mas agora a gente tem o George R.R. Martin, aí, meus amigos, e bem, né, tem um escritor pra isso, então, é esperado, tá, que os NPCs que vamos enfrentar, sejam nossos amigos, sejam inimigos, eles vão ter aí, né, histórias profundas, personagens, que vão além daquilo que você vê, né, por que que aquele personagem é assim, por que que ele tem aquela personalidade, por que que ele tem aquele design bizarro, cara, tudo vai ter uma explicação, a gente tem agora um escritor, pra dar um embasamento enorme pra esse universo, e aqui, meus amigos, e aqui vem uma notícia que se soma a tudo isso, Elden Ring vai além de um jogo, foi dito já pela imprensa, tá, e que o jogo, né, que a franquia, na verdade, ela vai se expandir, ela vai além dos jogos, não foi dito até que ponto ela vai se expandir, mas deixou no ar, que ela vai ser uma franquia enorme, então, ela pode aí explorar o mundo dos livros, ela pode explorar o mundo das séries, ela pode explorar filmes, ela pode explorar anime, cara, a gente tá vendo a Netflix aí, por exemplo, né, com uma onda de jogos, que tá fazendo sucesso, e, indo lá, agora, ganhando uma série, né, um anime, alguma coisa do tipo, na Netflix, a própria Netflix tá começando a se engajar muito, no mundo dos videogames, tanto que eles tiveram agora um quadro, né, uma apresentação geek, na E3, na pré-E3, já teve aí novidades de The Witcher, por exemplo, então, tenham certeza que, por trás aí, né, do desenvolvimento, por baixo do tapete, já tá rolando muita coisa, e, com certeza, isso vem pra ser uma franquia enorme, cara, eu acho que vai ter continuações, vai ter aquele embasamento, sabe, do universo, igual a gente viu mesmo, nas crônicas do Gelo e Fogo, e, eu acho que, tem um potencial, pra continuar, por anos, eu acho que vai ser, uma parceria grande, não vai ser uma parceria, só pra, ah, vamos fazer esse jogo aqui, acabou, não, acho que vai se expandir, enormemente, essa parceria, porque são duas mentes, cara, aqui juntas, elas, eles têm, tudo, pra fazer algo, que nós, como fãs, gostamos, quem quer assistir na TV, goste, quem gosta de games, gosta, e que pode perdurar, por anos e anos, aí, tá, então, vamos aguardar, né, pra ver o que, que vai, vai vir por aí, mas já foi dito, que é uma franquia, que vai explorar, mais do que os jogos, vai, já, já está sendo pensada, mesmo, pra explorar, vários campos, multimídia, ok, outro detalhe, que a gente, já sabe, que o jogo, vai contar, com multiplayer, que é excelente, foi dito, que vai suportar, até quatro jogadores, tá, esses quatro jogadores, vão poder, andar, pelo universo, progredir, só não sabemos ainda, se vai ser no estilo Souls, né, que você pode invocar, seus amigos, em pontos específicos, ou se vai ser um multiplayer, que já te permite, do início ao fim, seria muito interessante, né, cara, é uma coisa que eu sinto falta, assim, você poder progredir, com seus amigos, do início ao fim, eu acho que seria, muito, muito legal, e não somente, em pontos específicos, do jogo, conhecendo a From Software, eu acredito, que vai ser, mais ou menos, desse estilo, de sempre, mas gostaria muito, que eles, de repente, mudassem, essa abordagem, permitissem, você jogar, de cabo a rabo, do início, ao fim do jogo, com seus amigos, cara, seria demais, já tem, algum plot, tá, alguma novidade, falando da história, mas eu não vou comentar, sobre isso, nesse vídeo, para o vídeo, não ficar muito longo, quem, queria, personalizar, o seu personagem, saiba, que isso está, de volta, não vai ser igual, o Sekiro, né, o Sekiro, já tinha um personagem, pré-definido, uma história, pré-definida, para aquele personagem, e etc, aqui, aqui não, você vai poder fazer, o seu personagem, do jeito que você quisesse, como sempre foi, nos jogos, soos, provavelmente, vai ter algumas classes, diferentes, ali também, né, isso, não temos certeza, ainda, mas, né, praticamente, certo, quando você pode, fazer seu personagem, costuma ter, várias classes, também, e, você pode fazer, homem, mulher, fazer um personagem, parecido com você, tem gente que faz o personagem mais feio possível, mas, o legal é saber que essa mecânica está de volta, outra coisa legal, é que, como o jogo vai ser cross-gen, então, lançado para a atual geração, e para a nova geração, PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X, quem comprar o jogo, e quem jogar o jogo, na atual geração, vai poder, receber o upgrade, gratuito, para a nova geração, excelente, notícia também, né, isso aí, no Xbox, já tem aquele Smart Delivery, que já faz essa entrega facinho, acho que, no PS5, você vai ter a opção lá, de, fazer o download, e fazer o upgrade, da nova versão, quando for lançado, tá, mas, muito bom, né, visto que tem algumas empresas aí, que estão meio, sei lá, meio espertinhas, né, lançando uma versão, tipo, essa intergrade aí, do Final Fantasy VII Remake, que, que para a nova geração, é, conteúdo extra, você acaba tendo que adquirir, o pacote, ou a DLC, né, enfim, né, pelo menos, quem tem o jogo base, comprado, pode jogar o Final Fantasy VII, normal, com upgrade e tal, mas, a gente está vendo algumas empresas aí, que estão meio malandras, né, que estão colocando alguns pacotes, assim, uma forma de você recomprar o jogo, na nova geração, e é uma boa notícia, saber que, se você comprou o jogo ali, na, na geração passada, você pode jogar ele, de forma gratuita, melhorada, e é uma coisa que todo mundo quer ver, né, esse jogo rodando, com 60 FPS, inclusive, as pessoas sonham, em ver Bloodborne, em 60 FPS, tem rumores, rolando por aí também, então, aí, muito, certamente, vamos ter, um modo de performance, não sei se vai ser 4K, mas, que, reduz ali, a resolução, e, deixa o 60 FPS, lindão, um jogo de combate, como esse, cara, o 60 FPS, faz toda a diferença, né, meus amigos, então, essas são as principais novidades, que a gente tem até o momento, com certeza, vamos ter muitas outras coisas, aí, nos próximos dias, a E3, só está começando, tá, inclusive, tem rumores também, de evento da Sony, aí, para o fim do mês, cara, o jogo já chega em janeiro, dia 21 de janeiro, então, de agora, para 21 de janeiro, vai vir muita novidade, então, sempre que pintar, uma novidade legal, a gente vai trazendo aqui, atualizando vocês, no canal, beleza, meus amigos, deixa aí nos comentários, dessas novidades, o que mais te chama a atenção, o que você quer ver, nesse jogo, né, se você gosta, aí, do George, RR Martins, se você gosta também, do Miyazaki, o que você espera, desse jogo, e o que você, viu, que mais te chamou a atenção, até o momento, gostaria muito de saber, não esquece de avaliar, esse vídeo, se puder compartilhar, com outros amigos, também, o comentário, de vocês, aí, ajuda muito, né, o YouTube, é distribuir o vídeo, para mais pessoas, fechou? Então é isso, muito obrigado, se você chegou até aqui, espero ver vocês, em futuros vídeos, um forte abraço, valeu, e fui!